Como que um homem pode vencer a timidez? Cara, existem alguns processos que variam de acordo com a personalidade de cada um, né? Se você for analisar assim, pô, qual que é a personalidade desse cara? Será que se esse cara passar, de repente, por uma desensibilização social? Ou seja, colocar ele meio que desafios ali na prática e tal, pra superar isso e tal, é o melhor caminho? É o caminho que eu gosto de abordar, né? Eu tive um treinamento chamado Vencer na Rejeição, a gente teve quase 4 mil alunos. E a trajetória do Vencer na Rejeição era bem parecida com a minha, né? Eu sempre fui um garoto comunicativo, assim, não era um garoto introvertido, né? Eu falo isso assim, pô, ficar me taxando como aquele cara introvertido e tal, que superou tudo. Não, não era um cara introvertido. Só que eu era um cara extremamente tímido com mulheres. Eu tinha um problema e meu problema era se comunicar com mulheres, né? Eu fui perder a virginidade com 19 e, assim, tipo, empurrado no quartel. Os caras, quando descobriram, né? Cara, assim, uma história bizarra, que eu meio que era... Minha primeira namorada era uma namorada virtual, né? Então, assim, em pleno... Não assim, mano. Não, em pleno... Amigo virtual, né? Em pleno 2011, né? Tipo, um tamagotche, bichinho virtual, tinha uma porra. Fiz na comida. Se alimentava ela, mano. Era uma mina de verdade, felizmente, né? Eu não era idiota ao ponto de não olhar vídeos e tal, né? O cara fica ali num perfilzinho ali, só com uma foto, né? Não tem um áudio, não tem um vídeo. Quando você vai ver, tem uma surpresa te esperando. Eu não era idiota a esse ponto. Era uma menina de fato. Depois a gente chegou a se conhecer, tá? A gente teve uma relação bacana. Só que, assim, cara, sempre foi tudo muito tardio pra mim, velho, sabe? Eu passei por uma situação, assim, familiar que... Eu costumo dizer o seguinte. A gente tem uma personalidade que é moldada, que se junta com a nossa essência. Então, tinha uma essência extrovertida. Mas a minha personalidade de formação familiar, ela foi muito fechada, né? Minha mãe conseguiu ir do pânico pesada, não saía pra nada, não viajava, não podia fazer porra nenhuma. Pô, festinha do colégio, não vou. Saco? Essas coisas, assim, eu fui perdendo todas essas oportunidades sociais do garoto se desenvolver mais afetivamente, mais sexualmente e tal. Eu não fui pra nada disso, assim. Então, a primeira namoradinha que eu tive, minha mãe, literalmente, me trancava em casa quando ela descobriu. Tipo, passava a chave, levava a chave e ficava trancada em casa. Saco? Pra não sair de casa, assim. Então, isso foi me privando, cara, socialmente, em vários sentidos. Então, cara, eu passei por uma série de privações, assim, e tudo isso me atrasou pra caramba, né? O que eu fiz de verdade na prática pra poder superar a timidez, especificamente com mulheres, que era o meu grande problema? Foi dessensibilização social. Foi, cara, colocar a cara na prática, mesmo que nos famosos baby steps, né? Pequenos passinhos e tal. E isso é uma coisa que o próprio pool, a própria sedução, falava muito das antigas, assim, né? Quando eu comecei a ter acesso a esses materiais, eu vi que, cara, se eu ficasse só estudando, ia ter um overload, uma sobrecarga mental. E isso aí ia me atrasar. Então, eu falei, cara, quanto antes eu fui pra prática, melhor. E comecei, tipo, aí aos pouquinhos e tal. Então, hoje, o que eu ensino é isso. No Vencer na Rejeição, a gente tem cinco principais passos pro cara superar esse medo, essa timidez. E, basicamente, envolve o quê? O cara abraçar esse medo, aceitar o medo, né? Porque, às vezes, o cara pensa assim, pô, vou esperar o medo ir embora pra, saca? Puta, quero chegar na mina, mas tô tenso, não sei o quê. Não, calma que vai passar. Não vai passar, velho. Nunca vai passar. Só vai piorar, só vai ficar pior. A pressão só vai aumentar e você coloca uma pressão em você mesmo, acima de tudo. Então, cara, aceita que tu tenha aquele medo que é inerente, que todo homem, quando tem uma coisa de valor, ele tem uma percepção de valor, o comportamento dele vai dar uma mudada porque ele vai sentir uma pressão ali. É, cara, tipo, encarar essa pressão. Então, aceita o medo, abraça o medo, torna ele seu amigo, na real, né? Fala assim, cara, se eu tô sentindo essa adrenalina aqui, é porque isso é importante, saca? Isso é um combustível pra mim, isso não pode ser um freio. É basicamente isso. O carro tem dois pedais. Você sentiu medo? Nessa situação, não tô falando pro cara se matar na estrada, galera do corte, nessa situação, ao invés de você pisar no freio, tem que pisar no acelerador. Pô, quero chegar, mas tô sentindo um medo. Pô, isso aqui é um combustível. Isso me mostra que isso é importante pra mim, que eu tenho que chegar mesmo, tenho que fazer acontecer. Então, cara, usa isso como teu combustível e vai, entre aspas, com medo mesmo, entendeu? Mais ou menos isso, assim. E você, Bart, o que você acha? Cara, a nossa linha de... Bate de frente. É, a nossa linha de associência é muito parecida porque a gente é duas pessoas expostas ao caos, né? Tipo, onde que tem caos? Lá, é lá. Então é lá que a gente vai mesmo, é lá que a gente quer ir, né? Eu acho que, trazendo um pouco pro meu mundo também, e ele falou uma coisa maravilhosa sobre... Você vê como que a timidez, ela é uma coisa construída individualmente também. Recentemente eu tava na fila do mercado e aí uma criança começou a brincar comigo. Começou do nada a brincar comigo, eu olhei pra ela, comecei a brincar de volta e ele começou, tipo, a meio que lutar comigo. E eu comecei a lutar com ele, a gente não chegou às vias de fato, mas tava muito próximo de acontecer. Era moleque, era homem? Era moleque, era moleque, e aí tipo, e ele aqui, e eu aqui, e a galera olhando, se divertindo, com dois estranhos brincando de soco. E de repente vem uma mãe, gritando no meio, pelo amor de Deus, vem cá, não, você tá louco, não sei o que lá. Moço, desculpa, moço, pelo amor de Deus. Mãe, tava brincando com o moleque, mãe? Deixa o moleque brincar? Ai, eu já falei pra você não incomodar estranho, já falei que não pode... Mãe, deixa o moleque brincar, mãe. Saí, virei as costas, e olha como que é uma prova viva de que a mãe é traumatizada e tá passando a porra do trauma pro moleque. Porque o moleque é desenrolado, já é de natureza. O moleque já é desenrolado. Foi treinado, sei que nunca viu na vida, né? Entendeu? Vou fazer amizade. E aí, eu entendo o instinto protetor dos pais, de que não querer e tal, eu entendo. Mas você tá passando um trauma pro moleque que ele não tem ainda. Que ele não tem, muito pelo contrário, o moleque já é bom. Ah, mas as pessoas são massa, deixa ele descobrir. Vai ter uma hora que ele vai brincar com alguém, a pessoa não vai gostar, vai virar as costas ali. Ih, caralho, e vai fazer outra, entendeu? Vai arrumar outro carinha pra brincar. Então, a timidez, ela é uma parada construída também. O meu pai é uma pessoa tímida, o meu irmão é uma pessoa tímida, a minha mãe é mais ou menos, porque a gente vende sítio, e a criação do sítio é muito... Ó, tem que ser humilde, viu? Tem que ser humilde. Não queira aparecer. Não pode aparecer. Você vai comprar um trator, você tem que botar um trator lá no fundo do sítio, pra ninguém saber. É errado, né? É errado, é errado. Falar demais é errado e tal. E eu tive essa criação. Tanto que boa parte das tretas que eu tive com o meu pai, é que o meu pai falava assim, você tem que mudar esse seu jeito aí. Esse seu jeito aí. O que que era o meu jeito? É o meu jeito que gosta de falar, que gosta de lidar com gente. E teve um dia que eu falei pra ele, o dia que você me trazer uma crítica pontual, o que que eu tenho que mudar, a gente troca ideia. Se não, eu não vou mudar meu jeito. Meu jeito é o que eu tenho de melhor, caralho. É o que? A minha essência é meu jeito. Como é que... Mesmo que eu cheguei em você e fale assim, muda o teu jeito. Não, mano. É subjetivo, né, cara? Você é o seu jeito, tá ligado? Então, entender é muito importante. Entender esse processo. Ele entendeu o processo dele. Ó, eu tive uma mãe que me dificultou e tal, tal, tal. E uma vez que você entende qual que é o teu processo, é muito mais fácil resolver. Diz que uma vez que você sabe qual é o teu problema, você já tem 50% da resolução do teu problema, né? Então, você sabe de onde vem o teu problema, teu caso, seus pais, a sua mãe, você já sabe como resolver. Então, ponto um, já dá pra chegar na tua mãe e trocar uma ideia. Fala, mãe, vamos fazer uma linha de... Uma linha histórica, um processo nosso aqui, porque eu preciso desabafar. A senhora travou minha... A senhora me travou a vida inteira. E eu não tô aqui pra culpar a senhora nem pra jogar na tua cara, não. Eu só quero, eu tô dizendo que eu vou passar por um processo de construção dessa porra e que você vai ter que entender isso agora. Então, já saiba qual é o teu passado, o teu contexto e já tenta resolver lá atrás, passo a passo. Ponto dois, impecável. Cara, pra você perder a timidez, você tem que se jogar no caos. Você tem que se expor ao caos. Não tem fórmula mágica. E em tudo, o ser humano é assim. Quanto menos ele exerce uma atividade, mais perfeccionista ele é. Porque quanto mais você exerce uma atividade, mais você tá sujeito ao erro, porque você faz muito. A gente trabalha com comunicação. A gente fala oito horas por dia. Qual que é a chance da gente falar merda? Gigantesca. O cara que tá no Uber dirigindo doze horas por dia. Qual que é a chance dele bater o carro? Gigantesca, porque tá doze horas por dia. Então, quanto menos você faz uma atividade, mais você quer fazer redondinho. E perder a timidez e lidar com gente é o contrário disso, velho. Porque quanto mais você exerce essa atividade, mais merda você faz e mais você aprende a lidar com os resultados dessa merda. Ser um cara brilhante, do ponto de vista social, não tá em saber conversar bem. Tá em saber sair de grandes desafios. Que é o caso de uma diplomacia. Que é o caso de uma mina olhar pro teu cara e falar assim, eu vi um vídeo seu, seu pau no cu do caralho. Eu te odeio, tal, tal, tal. Dá cinco minutinhos e essa menina tá pedindo pra dar um abraço nele. Aí a gente tem um gênio da comunicação. Que é um cara que sabe resolver problema. E como que você vai aprender a resolver problema se você não tem problema, caralho? Então não... Cara, se você não entrar, tipo... Aí, cumpadi, vou te catar, te chichar, te tapar. Aí depois o cara, pô, o cara é gente boa, o cara é gente... Ele tava assim, ele tinha razão. A minha mãe falava assim, a pessoa entra numa loja pra comprar uma calça, e eu vendo a calça pra essa pessoa, eu não vendi a calça. Ela já entrou pra comprar. Vender, eu vou vender se ela levar um relógio, se ela levar uma camiseta, se ela levar uma coisa que ela não entrou pra fazer. Então perder a timidez, cara, é se expor, meu irmão. Quanto mais merda você viver, quanto mais situação constrangedora você viver, mais você fica monstro, mano. Boa, e é legal assim, porque eu tô ouvindo a história dos dois aqui, João. E, mano, concordo com vocês dois. Na verdade, acho que a gente não vai discordar em nada. Essa que é real. Eu tenho, acho que, uma história muito parecida com a do Gambit, acho que de começo, assim, tipo, de ser um cara mais, talvez, extrovertido, e pra algum momento, alguma coisa, você me pôr dano ao longo da vida, né? Então, casamento, namoro, então você vai ficando mais introvertido, né? E aí, pegando o que você falou, Gui, da questão, tipo, do caos, os caras falam assim, pô, Tiagão, e se eu falar merda? E se eu fizer merda? Eu falei, cara, você não vai acertar enquanto você não fizer merda. Não tem como. A merda é o seu termômetro, né? É uma lógica matemática isso aí, velho. Exatamente, o pessoal, assim, acha que vai ser, tipo, um ótimo comunicador, acertando de primeira. Então, eu falei, cara, não tem como. É que nem, sei lá, você vai jogar tênis, jogar futebol. Você vai chutar todas as bolas erradas, até, tipo, dar uma bola dentro. Não tem como, né? E aí, com medo dessa coisa, assim, e se eu falar merda pra uma mina? E se eu falar merda numa negociação? Falei, cara, você vai falar merda, você vai ver que deu um resultado negativo, você vai fazer diferente, talvez uma outra abordagem, e uma hora, opa, peraí, esse jeito aqui, tá certo. Tentativa e erro. Tentativa e erro, cara, não tem como, né? Então, esse é um ponto importante. Pra mim é sensacional vocês estarem falando isso, porque eu só falei os três primeiros pontos. São cinco, né, da vencer na rejeição. E os outros dois, o quarto... Não, não, já falaram, já falaram. O quarto é não tente o jogo perfeito, e o quinto é no momento que eu falei, eu já venci. Exato, boa, boa. Exatamente o que vocês falaram, cara. Porque a gente tá tão sintonizado, eu falei basicamente do aceito-medo, porque é uma coisa que... Todo grande problema, ele começa a ser vencido no momento que você aceita. Isso, cara, serve pra tudo. Isso serve pra um hábito ruim, um vício, qualquer coisa, cara. Se você não reconhecer que você tem essa parada, cara, você vai estar em denial pra sempre, e isso vai ser uma merda. Então, cara, aceita que você é um bunda-mólico. Aceita que dói menos, né? Uma loira de 1,80m, você treme na base, cara, normal. Não adianta falar que não treme, mano. Todo homem é assim, puta, mano. A mina é meio... Ah, você tremeu, né? Na Netflix deu aquela tremida, né? Não, com certeza. O pessoal fala assim, quem vê, né? Só conta é rânea lá. É, ou é lá... Maringá? Maringá? É. É, o Tiago, eu vi que você, na câmera, você tava meio nervoso. Falei, mano, como eu não vou ficar nervoso, caralho? Você tá numa série. Eu não sou... Eu tô vendo uma mulher, tipo, que é quase 10 sentidos mais alto que eu, tá ligado? Por mais desenrolado que você seja, cara, bate um frio na barriga. É a questão que vocês falaram, assim, o que que você faz? Quando bate um frio na... Você trava ou você faz? E se bater é porque é importante, né, velho? Se não fosse uma menina importante pra você... Exato, exato. Imagina se a gente vem aqui num podcast e não sente uma paradinha. Você vai dar uma palestra e não sente... Cara, tipo, simplesmente perdeu o valor. Tá fazendo por uma obrigação. Perdeu o tesão da vida, parece, né, cara? Perdeu o tesão da vida, velho. Perdeu o tesão da vida, velho. Bicho, se a vida não é viver frio na barriga, você tá vivendo errado, mano. Boa, boa. Você tá vivendo errado. E a partir do momento em que perdeu o frio na barriga, você vai ter que fazer outra coisa, porque perdeu o tesão, tá ligado? E aí, gostou do vídeo? Então deixa um like e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque cada vez mais eu tô trazendo esses cortes especiais dos podcasts que eu tô participando e você vai curtir muito. Tamo junto!